Música Fernão Rook, né? Não, é São João. São João. Fernão Rook, nosso Brasil é muito grande, meu irmão. Vai ali no Tocantins, tu entra no Tocantins, tu passa um dia todo, Tinha andando só na principal e tu não aclava, rapaz. É, chega a noite. Tu é Tocantins. Sei que não se esqueceu. Não saudado, entrar na batalha, tem que viver. Com a espada fiar. Pra toda vitória alcançada, tem que viver. Um trono graça. Que plano de Deus pra tua vida já está passada e assim nada de amor. Não te detenhas, raponha tua fé. O teu Deus e seu trono já está de pé. Desci pra livrar teu povo. E quando ele desce o inimigo...